Tarde de quinta-feira e a nossa equipe chega à comunidade Maravilha, no município de Carlinda. Pequena e pacata, a localidade é formada por moradores que buscaram a tranquilidade. Mas nos últimos dias, o sossego foi interrompido por uma ameaça. O motivo é um animal apavorante, capaz de causar medo e levar à morte. Para investigar melhor o que acontece na comunidade, nossa reportagem percorreu algumas casas e conversou com moradores que estão amedrontados. Muitos nem falam sobre o assunto. Seu José é morador antigo e não guarda segredos. Logo abre as portas para nossos primeiros registros. Todas essas marcas aí são marcas dos próprios morcegos. Faz parte do cotidiano de quem mora aqui na comunidade Maravilha. Nós vamos conversar com o seu José, ele que é o proprietário da residência. Seu José, aqui deve dar muita sujeira, deve dar muito trabalho, né? Dá trabalho, dá trabalho isso aí. E esses morcegos aí sempre atacam, né? De noite aí, você sempre vê. De dia é difícil para você vê-lo. Agora à noite... Eles entram dentro da casa? É, entram dentro da casa e ficam aí. Cagando aí para todo lado aí da parede aí. E a gente tem que ser meio veaco, né? Agora aqui na comunidade tem registro de ataques aqui da sua família. Alguém foi atacado já? Há esses registros? Não, graças a Deus por enquanto não, né? Mas a gente não pode facilitar, né? Os morcegos causam a maior sujeira. Uma dor de cabeça para a dona Maria. Não tem quem limpa essa sujeira. Isso aí não tem sabão, não tem detergente, não tem nada que tire isso aí. Preocupa a família aqui? Preocupa porque é uma coisa... Parece... Vem alguém falando assim, essa mulher não limpa essas paredes? Não, limpa sim, mas não sai. Aqui não é apenas a parede que pode amanhecer neste estado. Seu José ainda lembra bem de momentos não muito agradáveis. Não, eu estava dormindo, aí eu acordei de manhã cedo, aí um negócio aqui no... No cabelo agarrado, né? Eu falei para o meu, o que é isso? Bosta de mocego, aí eu fiquei meio veaco. O bicho aí é meio... Cagou até no meu peito. Tem que ficar esperto, né? Tem que ficar esperto, né? Saúde da família em risco. Saúde é importante, né? Os animais da comunidade se tornam alvos fáceis dos morcegos. Os relatos de alguns moradores assustam. Nesta propriedade as galinhas e o gado já foram atacados. Na chácara de seu José não houve ataques, mas ele conta o que presenciou com o animal de um vizinho. Ao lado da paleta da poica, o morcego deixou quase que nem uma peneira. Deu várias picadas no couro da poica, nós trouxemos, demos remédio. E ela quase morreu, ela passou uns... Mais ou menos 10 dias deitada. Aí depois deu uma recuperada. Aí agora o cara vendeu, mas é uma criação que a gente fica até com medo de comer, né? Mesmo que você aplique o remédio, você não vai confiar, né? Da janela da casa de seu José, é possível ver o local apontado como a moradia dos morcegos. A igreja da comunidade seria o foco dos asquerosos voadores. Deixamos a cozinha da casa de seu José para ir à igreja da comunidade. O interessante aqui é que a gente acha vestígios dos morcegos por toda a parte. Não é só dentro das casas. Aqui, por exemplo, olha, até mesmo o local onde eles se alimentam aí de frutas. O seu José vai conversar com a gente aqui. Seu José, se eles acharem as frutas, eles se alimentam. Se não acharem... Olha, é o seguinte. Se eles acharem a fruta, eles se alimentam. Se ele não achar, ele vai alimentar de bicho, gente, qualquer coisa. O lugar da fruta dele vai o sangue, né? Ele vai chupar o sangue do ser humano, né? O medo da comunidade aumentou nos últimos dias com o registro de ataques dos morcegos a moradores. Pelo menos duas pessoas foram mordidas pelo animal. Localizamos uma das vítimas. Juarez Maia ainda tem no braço as marcas do último ataque, ocorrido no primeiro dia do ano. De manhã eu levantei e senti que o braço estava moeado de sangue, uma mancha de sangue e o sinal da mordida. Aí, em mais uns dois, três dias, eu procurei o hospital e o médico confirmou que poderia ser morcego. Preocupado com a família e com os filhos pequenos, Juarez procurou logo o tratamento e está tomando outras providências. E estou tomando também as providências, assim, já procurei tela para evitar no assalpão do forro, para evitar que eles entrem por causa das crianças mesmo, a minha esposa e as crianças. Quatro filhos, a preocupação é grande com a família? É grande, é grande, porque a gente não sabe, são os bichos que você não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois, né? Pode estar contaminado às vezes e aí pega uma raiva, aí é muito perigosa. Na igreja, seu José abre as portas para a nossa equipe. Aqui, segundo os moradores, a casa do senhor também serve de morada para os morcegos. No templo, as marcas também estão presentes. As suspeitas são de que eles permanecem no forro, mas nenhum sinal é notado por nossa equipe. A batenda vai caindo. Saímos da igreja e seguimos para os banheiros, que ficam aos fundos da instituição. A primeira porta é aberta e nada é registrado por nossa câmera. Mas quando entramos no banheiro ao lado, há surpresa. Damos de cara com o que tanto procurávamos. Olha só, no sanitário, atrás da igreja da comunidade, é possível a gente perceber eles por todos os lados aqui. Estar próximo de um animal desse é realmente assustador. A sensação que a gente tem é uma mistura de pavor e medo. Olha, e eles voam também. Claro que não atacam a gente aqui, mas olha, a gente está bem próximo e a gente percebe que não dá nem para ficar encarando eles muito não. Olha, realmente, alguns, geralmente eles ficam durante o dia, assim, em local escuro e à noite acabam saindo para se alimentar. A situação é preocupante e representa um risco. Segundo informações, a Secretaria de Saúde já foi notificada e os trabalhos de orientação terão início assim que a única agente de saúde da comunidade retornar das férias. Já os moradores não escondem o medo. Quando ele acha a fruta, ele se enteta na fruta. Quando ele não acha, ele vai se entender no animal, no ser humano, qualquer coisa, porque o negócio dele é sangue, né? São os bichos que você não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL